Olá você, ligado aqui no meu canal no YouTube, está no ar, você sabe, o nosso tradicional vídeo do dia e a informação mais relevante que a Ariel Seba separou nesse dia de hoje, pra você em formato de vídeo. Olha o assunto de hoje, né? O homem curado de câncer terminal com tratamento inédito morre após acidente de trânsito em Belo Horizonte. Que coisa, é a vida, né? É a vida, ele teve uma segunda chance que durou pouco. Na sequência eu trago esta notícia que ocupou espaço em todos os jornais, telejornais, sites de notícia por aí. Que loucura, que fato. Inscreva-se no canal, se não é inscrito, ative o sininho, só desta forma você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. E olha só, né? Ficou sabendo, você que está inscrito, ficou sabendo deste vídeo só por isso. Curta, deixa já seu like, ajuda o canal a crescer e poder continuar esse trabalho de trazer as notícias diariamente pra você. E você acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Lá tem notícias e informações todo dia. Vamos lá então, olha só. O homem que foi curado de um câncer em estado terminal com tratamento inédito na América Latina morreu neste mês em Belo Horizonte após um acidente. De acordo com a polícia civil, o corpo de Vamberto Luiz de Castro, 64 anos de idade, deu entrada no Instituto Médico Legal em 11 de dezembro e saiu no mesmo dia. Tem aqui a foto deles banjando saúde, né? Vamberto Luiz de Castro foi curado de um câncer terminal. Foto dele todo feliz, todo alegre aqui na sua casa. O acidente provocou um traumatismo crâniano grave em Vamberto, que não resistiu. Os parentes do homem não quiseram se manifestar. De acordo com amigos da família, a missa do sétimo dia de Vamberto foi na terça-feira, dia 17. O enterro foi no cemitério Parque Renascer, em Contagem, na Grande BH. Vamberto estava em fase terminal de um linfoma, um tipo de câncer muito agressivo nos ossos. Ah, esse câncer é complicado, né? Quando procurou, então, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para tentar um tratamento ainda experimental no Brasil, inédito na América Latina, com uma equipe da Universidade de São Paulo, a USP. Ele teve alta em outubro, após apresentar uma melhora considerada cura, olha só, com a terapia genética descoberta no exterior e conhecida como CARCEL. Antes de se submeter ao tratamento inédito custeado pelo SUS, Vamberto tomava doses máximas de morfina diariamente e não conseguia mais andar. O tumor havia se espalhado pelos ossos. No início de setembro, o corpo do paciente estava tomado por tumores. Já após o tratamento, a maioria deles já havia desaparecido. E os que restavam, segundo os médicos, sinalizavam a evolução da terapia. Está em novidade também para quem tem esse maldito câncer, né? E esse dos ossos diz que é um dos piores, né? Se não é o pior. Novo tratamento, né? Em entrevista em outubro, Vamberto afirmou, abre aspas, Hoje, o que eu quero de verdade é que aconteça para todas as pessoas que passam por isso. O que aconteceu com a gente. A gente vai ter que fazer alguma coisa para buscar o apoio. Este benefício tem que atingir um número bem maior de pessoas. Fecha aspas, disse ele. Nos Estados Unidos, os tratamentos comerciais já receberam aprovação e podem custar mais de 475 mil dólares. Ah, sempre é caro no começo, né? Não tenho nem dúvida quanto a isso. Então está aí, ele ficou famoso porque ele apareceu na, não sei que programa da Globo, um programa grande lá do jornalismo da Globo, acabou aparecendo com esse caso. Fizeram uma mancheta enorme, uma notícia enorme com ele. Uma cobertura enorme do caso dele. Aí ficou famoso. E agora, isso, né? Que loucura, né? Que loucura um fato desses. É a nossa vida, né? É a nossa vida. Homem curado de câncer terminal com tratamento inédito, morre após acidente em BH, Belo Horizonte. Vamberto Luiz de Castro estava em estado terminal quando foi tratado com terapia genética conhecida como Carticel. Está aí o nome, né? Quem sofre algum tipo de câncer, pesquise, procure essas informações, né? Tratamento novo de câncer. O acidente não teve relação com o câncer, que ele já havia curado. É isso mesmo. Ele havia curado o seu câncer. Esse foi, então, o nosso vídeo do dia de hoje. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal aqui embaixo, aciona o sininho. Só assim, desta forma, você vai receber o vídeo do dia. Tá bom? Curta o vídeo também, se você gostou. Ajuda muito o nosso canal a crescer. Acesse meu site. Lá tem muita coisa legal. Informações todo dia dos mais variados gêneros. Tem futebol, tem previsão do tempo, tem notícias de política, tem notícias gerais do Brasil e do mundo e muito mais. Notícias em formato de áudio, vídeo, imagens, texto. A multimídia completa lá pra você. Especialmente, tudo feito especialmente pra você. E adquira nosso serviço de divulgação. Aqui em cima tem o botãozinho no menu, onde você pode, então, adquirir nosso serviço de divulgação e divulgar na internet de forma eficiente. Divulgamos em todas as redes sociais. As nossas, as vossas também, assumimos o controle das suas redes sociais e fazemos por você o trabalho de formiguinha que dá resultado. Trabalho diário de divulgação, criação de conteúdos. Enfim, um trabalho bem completo na sua área de atuação, tá certo? Entra em contato. É fácil, é barato, é muito simples. Todo trabalho feito via internet, certo? Aquele abraço do Ariel Seua. Comente também abaixo o que você achou do vídeo. E sugira vídeos novos. A sua sugestão sempre é bem-vinda. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.